Oi pessoal, nós somos professoras da Secretaria de Esportes e vamos trazer uma proposta de atividade física hoje para vocês. Eu sou a Pinga, professora de Inésica Artística. Eu sou a Dani da Natação. E eu sou a Bel da Natação. Exercícios para postura e abdômen. Começando com o apoio das costas no chão, com as pernas estendidas. Os braços vão se elevar acima da coxa, sem tocá-las. E com elevação das pernas e da cabeça, como se estivesse imitando uma canoinha. Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vocês devem repetir esse exercício três vezes. E aí, relaxa. Uma variação da canoinha de abdômen no chão, com o movimento de abrir e fechar das pernas. Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descansou. Repetir esse exercício três vezes. Uma variação da canoinha, abrindo e fechando as pernas. Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou. Repetir esses movimentos três vezes. Um desafio do exercício da canoinha, onde vai haver o deslocamento para a direita e depois para a esquerda, mantendo a posição dos pés e dos braços elevados. Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou. Repetir três vezes esse movimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.